Então, hoje vamos falar sobre a anatomia da orelha, orelha externa, orelha média, orelha interna. Meu nome é Márcio Babinski, sou professor do departamento de morfologia da Universidade Federal Fluminense e do curso de medicina dessa universidade. Os nossos objetivos de sempre, né, então é falar sobre as características gerais, as generalidades, as funções, a topografia da orelha, forma, tamanho, formato, construção, as relações anatômicas, os segmentos, a morfologia interna e externa, a irrigação arterial, drenagem venosa, linfática e inovação. E também sempre algumas aplicações clínico-patológicas e ou cirúrgicas sempre embasadas na anatomia. Embriologicamente, então, vejamos aqui nesse esquema, à nossa esquerda, a orelha é um dos primeiros órgãos do sentido junto com a visão, né, que acabam aparecendo com um broto aqui, né, esse broto ocular aqui mais na frente. Nós temos aqui um brotamento também, o nariz e a orelha, né, então a orelha é um dos primeiros que se desenvolve. E observando esse esquema aqui, a lateral, ele apresenta, então, algumas projeções, alguns botões, né, nessa ordem aí de brotamento, então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, formando um ciclo praticamente quase que horário, né, dando origem ao formato externo e, obviamente, algumas células internas. A hélice, né, e a anti-hélice, aqui, na realidade, a hélice como um todo, uma sequência de numeração que nós formamos, então, e aqui termina o número seis. Depois, vocês vão observar que ele tem um formato que parece um embrião de cabeça pra baixo, onde seria aqui o embrião, uma visão holística, né, da medicina chinesa, uma medicina mais antiga, uma das mais antigas do mundo, então, comparando a orelha a um feto, né, por isso aí é a acupuntura. As generalidades, então, abordando esse aspecto, aqui está, né, a topografia oriental. Então, veja, isso descrito, isso aqui, descrito há mais de dois mil anos antes de Cristo, olha o formato da orelha. Então, aqui ele tem o formato, comparando com a topografia de um feto de cabeça pra baixo, onde a região do lóbulo, aqui, eu tenho o olho, né, que seria a região do encéfalo, veja, todo o tronco, a parte ósseo mil ligamentar, o membro superior, membro superior, e as cavidades, literalmente as cavidades, nós temos uma cavidade torástica aqui, né, e uma cavidade abdominal. Essa cavidade torástica, então, é a concha simba, né, e a concha cava, as duas conchas aqui na orelha, e realmente são aí que são os locais que você coloca os pontos. Nessa relação, então, é muito utilizado pra acupuntura, né, pouco se fala em orelha, na orelha externa, em curso de anatomia, mas hoje eu vou falar pra vocês sobre a enervação, a irrigação da orelha, até porque, se nós observarmos o livro aí de semiologia do Schwartz, tem essa imagem. O Schwartz, ele destina um capítulo da semiologia à medicina oriental, né, então, veja a importância que você tem, é uma especialidade médica, hoje nós temos que entender que existe como especialidade médica, uma formação, se eu não me engano, de que São Paulo tem uma residência em acupuntura, né, então, sempre como um olhar hoje, óbvio, muito mais, diria que, neurofisiológico, mas ainda com umas bases orientais. E aí, esse mapa dessa orelha, assim como naquele desenho muito primitivo, muito rudimentar dos orientais, né, dos chineses, se tem a organização, vejam daqui dos óculos, na cavidade, né, olha a cavidade torácica aqui, né, e aqui a cavidade abdômino-pélvica, né, principalmente abdominal, onde se encontra os órgãos e se põe uns pontinhos aqui, tem relação, mas aí você vai me perguntar, poxa, mas qual é essa relação que nós temos aqui? A relação, na verdade, é nervosa, vou mostrar para vocês uma relação para o nosso conhecimento, então, de nervos cranianos que mexem com centros superiores, né. E aqui mais um desenho de um dos mapas que fui convidado, gentilmente, pela editora Grupo GEM, há um certo tempo, para fazer a revisão técnica do livro do Hecker, que é um grupo de alemães, né, anatomistas e médicos desse conhecimento oriental, e aí uma relação que eles fazem com a orelha também, tá? Então, uma área hoje muito bem aceita. As funções da orelha em geral, na ilha de vez mais, nós temos aí a questão da audição, né, e do equilíbrio. Então, veja, a audição, o estímulo sonoro, ele parte aqui, chega até o pavilhão auricular, essa é a orelha externa, é conduzido por esse som, ele se propaga por esse canal auditivo aqui, e vibrando esse som até chegar na membrana timpânica, onde provoca uma estimulação, uma vibração na membrana timpânica, que, por sua vez, aciona aqui, né, vibra, quem usa ciclos vividos, o martelo, na sua cabeça aqui, a bigorna, então o martelo está preso aqui na membrana timpânica, ele estimula o martelo, a bigorna, e a bigorna, por sua vez, o estribo. Esse estribo, né, ele acaba criando também uma vibração aqui para dentro da cóclea. Cóclea, então, é o órgão relativo à audição, né, e eu tenho logo aí associado, né, lembrando que é um caracolzinho, eu tenho os canais semicirculares, são os canais ligados, então, ao equilíbrio, nós vamos ver mais à frente. Então, essa é uma das funções, que é a audição. O equilíbrio, então, vejam, eu tenho aqui dentro da parte petrosa do osso temporal, né, dentro da cabeça, centralizado com essa angulação, eu tenho aí a organização, o sentido que eu tenho, o direcionamento, né, dos canais semicirculares aqui do vestíbulo, também chamado labirinto, então, vejam, dos dois lados, na parte intraóssia, que é da parte petrosa do osso temporal, dos dois lados, e eles estão responsáveis pelo equilíbrio. Então, vejam, a percepção, a estimulação proprioceptiva, periférica, da posição do corpo, né, a percepção da contração muscular, a percepção da posição do corpo estimula a estima nervosa central, por sua vez, o equilíbrio, e, sobretudo, a posição da cabeça, né. Então, veja, e aí, obviamente, o controle motor disso aqui é uma relação que existe entre, então, aí o vestíbulo, os óculos da orelha, né, o oitavo par crâniano, e o cerebelo. O cerebelo, então, é uma parte, digamos, de um pequeno cérebro que se encontra na fossa cerebelar, né, e aderido ao tronco cerebral, né, uma parte primitiva aí, em que, comparando com os animais, grande maioria tem um tronco cerebral, um cerebelo, que é mais envolvido, então, no homem, seria os hemisférios cerebrais. E aí, o que difere de quem? Da serpente, veja. Então, a serpente também tem, né, um cerebelo também tem esses canais, e quando você, ela, ela está, digamos, com a cabeça pendular, né, quando ela posiciona a cabeça, ela pede o que libra a tendência ela se novelar toda aí nesse, digamos, num galho de árvore, por exemplo, ou aqueles profissionais, né, que são os caras que fazem a recepção, que pegam, capturam uma cobra. Então, veja, eles têm, geralmente, um pedaço de, uma estrutura, parece uma madeira, né, um arco, que tem mais ou menos, ele tem que ter, geralmente, um terço do comprimento, né, aí da cobra, eu diria assim, na realidade, nós temos que estar a um terço de distância da cabeça da cobra, do corpo dela, e ele captura, quando ele captura, a tendência é ela o quê? Se novelar todinha, porque ela perde o equilíbrio. Então, ela se enrola todinha aí. Então, veja, diferente, então, aqui de nós, veja a bailarina, na verdade, a posição dela, como se encontra aqui, óbvio, se ela fizer isso aqui, com a cabeça abaixada, todos os movimentos, vai alterar. Então, eu tenho a linfa, a pera-linfa, aqui nos canais semicirculares, que podem alterar a posição e, obviamente, a resposta motora, com o cerebelo, para o controle motor do gesto, do movimento, né. Então, como é importante, dentro da orelha, eu tenho aí o controle, na realidade, a audição, um dos sentidos nossos, um dos primeiros sentidos que se desenvolve, né, e eu tenho o controle, então, a percepção do equilíbrio, participo do mecanismo do equilíbrio. Então, a audição, na realidade, veja, ela apresenta uma estimulação aqui, o som, falei, um pavilhão externo, canal auditivo, né, essa estimulação vai à membrana timpânica, o martelo, bigorna, estribo, por sua vez, a cóclea, e aqui, em direção ao sistema sensorial, pelo nervo vestíbulo coclear, que é o oitavo parcraneano, mas também, o desenho não é muito claro aqui, mas há uma relação com o nervo facial também, o ramo corda do tímpano, né, que ele passa por essa região aí, tá? E aí, em sentido, aqui, o sete não tem o desenho, mas em sentido, lá as áreas de Brodmann, a área da audição, lá no lobo temporal, no giro temporal superior, em direção à ínsula, a essa região. As divisões topográficas da orelha, então, vejamos, nós temos, ela está presa, né, a orelha, quando considera a orelha, nós pensamos imediatamente somente na orelha externa, somente na parte cartilaginosa, mas ela tem a porção média e a porção interna, então, ela encontra-se presa, a parte externa, né, e também dentro do osso temporal da parte petrózica, eu falei. Então, essa cartilagem elástica que nós encontramos aqui na superfície é um pavilhão e com enervação. Então, ela consiste em três partes, né, a parte petrózica, que está lá dentro do osso temporal, a parte mastóide, que está aqui, né, a parte mastóide, e essa escâmara temporal, então, ela é essa região como um todo, a orelha se prende aqui por músculos, né, um músculo auricular anterior, um superior, um posterior, fáscia também, né, então, ela se prende aqui a essa parte do temporal e mantém correlação, essa parte externa, né, mantém correlação com o canal auditivo, então, essa cartilagem nós encontramos aqui. Nesse desenho esquemático, mostrando o crânio, então, esse é o osso temporal, né, vejam aqui vocês a parte petrosa dele, onde eu tenho um ósteo, né, esse ósteo para o nervo vestíbulo coclear, para o oitavo parcrâniano, então, ósteo interno do canal auditivo, ósteo externo está aqui na parte externa, que nós vimos na outra imagem, mais anteriormente encontro a cóclea e mais posteriormente, então, encontro aí os canais semicirculares, eu tenho um canal semicircular anterior, né, um anterior, um lateral e um posterior, tá bom? Então, aqui, a relação também com o nervo facial, lendo o vestíbulo coclear, que é o oitavo parcrâniano, eu também tenho o nervo facial passando por aqui, veja, transitando por aqui, e ele surge exatamente aonde, se nós observarmos na superfície do crânio, entre o processo mastoide, né, voltando à imagem anterior, e o processo xilóide, então, ele surge exatamente por aqui, ó, então, tem o mastoide e o xilóide, é por aqui que ele vai surgir o nervo facial, né, atrás da orelha, né, e mergulhando aí na glândula parótida, então, essa é a organização dos órgãos da audição, a cóclea e o vestíbulo, então, aí o também chamado de labirinto, né, então, a partir daí que o nervo é a origem real aparente, né, é onde ele surge aqui no crânio, a origem real sensitiva, é o que vocês vão aprender em neuro, ela se encontra, então, a porção coclear, o nervo coclear aqui na cóclea, né, com as suas fibras, e vou mostrar mais à frente, vai, e o vestibular aqui, com seus núcleozinhos, seus redutores, nos canais semicirculares, no órgão de, e no órgão de corte, a gente vai falar também à frente, então, eles se unem aqui por um perineuro, né, e continuam, então, o facial, ele acaba entrando aqui, transita por aqui, mas o vestíbulo e coclear estão saindo dessa região para dentro do crânio, então, origem real aparente dos nervos vestíbulo coclear, né, que é o oitavo par crâniano, que é a união dos dois, vão para o mesmo centro, lá no tronco encefálico, tá bom? Então, essa é a organização. Observe também os dois planos, um plano do canal semicircular anterior, como ele se organiza, e o outro plano do canal semicircular posterior. Então, essa orientação é importante para a questão, justamente, do movimento da linfa e pele linfa nesse grânio, e aí a percepção disso, e você perceber o sentido da movimentação da cabeça, por mais que você feche o olho, você vai perceber, né? Então, vejamos, essa parte petrosa, a parte interna, então, do conteúdo desse, da orelha, eu deixei aí de propósito ouvido, né, porque a gente se entende que a orelha é ser essa parte externa, e é ouvido interno. Na realidade, tem que tomar cuidado. O termo correto, a orelha externa, média e interna. Então, a petrosa é a orelha interna. O processo mastóide, que eu falei, a parte mastóide da orelha, então, a inserção dos músculos auriculares, que eu falei pra vocês, existe também vários forames, que permitem nervos, artérias e veias, né, que se comunicam com o crânio, né, é composto por várias células, isso vão perceber, é um osso aerado, né, deve conter as células aéreas que contêm ar, e isso é importante também entender aquelas mastoidites, então, serve como repositório de infecção também, tá, mastoidite. E a escama temporal, essa camada fina óssea aí, transparente, e a musculatura temporal associada com a orelha, então, a parte externa, né. Bom, observando, então, digamos que um paciente deitado, que tem uma noção da relação dos órgãos da cóclea e do vestíbulo, em relação à orelha externa, então, a orelha externa está aqui, a parte interna intraóssea, e a proximidade que eu tenho com o seio sigmoide, a drenagem do encéfalo, né, então, veja, eu tenho aqui uma drenagem, e a origem da veia jugular, veja, o ósteo, o forame da veia jugular, onde vai descer a veia jugular, o nervo, o décimo pacrano, o nono, que é o glosso faríngeo, o décimo pacrano, que é o vago, o décimo, é, é, né, e o, na realidade, o décimo segundo hipoglosso passa por um outro canal, né. percebam aqui, então, a relação desse, o joelhinho que se faz, do nervo facial, aqui muito próximo, então, do gânglio geniculado, e ele transita aqui, vai surgir lá no, no, na, debaixo da orelha, né, lá no forame estilo mastóide, e abaixo do ângulo da orelha aqui, se colocar o dedo nessa região, percebam na imagem que eu tô mostrando pra vocês, olhem pra mim aqui, eu palco o processo mastóide, tem uma depressão atrás, daqui da concha, da orelha, e se eu abrir a boca, eu movimento, então, quem? O meu processo mastóide, desculpa, o mastóide, e, tá fixo, o que eu movimento, então, o cônjula mandíbula, se eu abrir a boca, e pressionar com o dedo, eu posso sentir um pouco de dor, né, eu tô comprimindo, quem? O nervo facial nessa região, ele vai surgir exatamente por aqui, por debaixo do lóbulo, e aí ele mergulha na glândula parótida, é importante a sua divisão, né, a visão paroutidite pode levar a uma paralisia facial transitória periférica, então, e aqui, o nervo vestibulocular surgindo, então, essa relação é importante com quem? Com o cerebelo, tá muito próximo aqui, isso é muito próximo, tá, uma coisa da outra. Aqui um desenho esquemático, não mostrando quem é a orelha externa, então, é essa porção externa, catilaginosa, revestida de pele, bem enervada e vascularizada, né, olha a catilagem aqui em azul, eu tenho aqui um pouco de tela subcutânea, né, e o canal, o canal auditivo, então, toda essa porção é uma porção externa, veja que aqui eu mergulhei agora na porção óssea, e aqui, depois da membrana timpânica, eu tenho a orelha média, onde eu vou encontrar, depois da timpânica, uma grande, uma cavidade, né, aerada, onde eu tenho um martelo, a bigorna e os trigos, menores ossos do nosso corpo, e os menores músculos também, um deles que é o estapédio, vocês vão ver que está aqui embaixo, né, em outra imagem, e aqui, essa orelha média, a gente quer prestar atenção, ela se comunica através da cavidade timpânica, né, também chamada de eustáquio, antigamente, então, a trompa de eustáquio, na realidade, tuba auditiva, né, então, essa tuba auditiva, ela vai se abrir, quando nós falamos lá em cavidade nasal, em faringe, na faringe, na nasofaringe, lá, existe um osteofaringe da tuba auditiva, ao redor dele, então, envolto por um músculo, que desce da faringe, então, que é um salpingo faringeo, salpingo do grego, quer dizer, tuba, então, já vamos associando, salpingite, tem que estar bem claro, se essa salpingite, aqui na orelha, na realidade, nós vamos chamar de otite média aguda, né, e não... do que em adulto, ele é mais oblíquo, e na outra local, tem tuba, né, então, a tuba uterina, lá nós temos, do grego, salpingo, por isso, salpingite, uma inflamação da tuba, tuba uterina, né, uma salpingectomia retirada, dessa tuba uterina, tá, do grego, salpingo, tomem cuidado, por isso, o músculo, salpingo faringeo, e aí, eu tenho essa prega, né, que é a prega, salpingo faringeo, e aí, ao redor, eu tenho um orifício, esse orifício, tanto é que se você deglutir a saliva agora, né, e perceba o som, você vai perceber que existe uma diferença, um som que você percebe, geralmente, quando a gente vai descer uma serra, né, que tá muito acima do nível do mar, ou, às vezes, voo, né, a gente percebe que tem uma alteração, até uma vibração, um som que leva à dor, coisa muito comum, um bebê em voo, você começa a perceber, quando o voo começa a descer, a criança começa a chorar, então, se tiver perto, não tiver nenhum médico, pode até orientar a mãe, olha, dá o peito, ou a mamadeira, a criança faz a sucção, isso melhora. Antigamente, nas empresas aéreas, se doava chiclete, por conta da pressurização da cabine, então, o caso de ficar mastigando, senão tinha muita dor na orelha ao descer, por conta dessa diferença de pressão, que existe entre essa pressão, da orelha externa, e orelha em, orelha média, né, agora, veja, então, a orelha interna, agora, ela é composta por, por quem? Pela cóclea, né, e pelos canais semicirculares do vestíbulo, então, essa estrutura já é interna, dentro do meio ósseo, e por sua vez, é onde se encontram as fibras, né, aferentes desse nervo vestíbulo coclear, são dois, um é o coclear e outro o vestíbulo, mas aí o nome é sempre associado, se vão perceber, é o oitavo parcrâniano. É, nessa topografia, veja, na orelha externa, então, é composto por essa aurícula do latim, quer dizer, aurícula, a orelha, né, então, eu tenho aí a aurícula, eu tenho a porção do meato acústico aqui, externo, canal auditivo, e eu tenho a membrana timpânica, até a membrana timpânica, isso aqui é a orelha externa, a orelha média, então, é esses espaços, a cavidade que eu tenho aqui, que é contínua com a tuba auditiva, né, a tuba timpânica, a diostáquio, então, eu encontro os ossiclos, né, o matelo, o bigorna, estribo, né, e a tuba auditiva, ok? Bom, aí, eu vou ter logo à frente aqui, na parte interna, que eu falei para vocês, os labirintos, né, que seriam essas regiões onde estão, no meio da parte petrosa, óssea, temporal, onde eu vou encontrar, então, a cóclea e o vestíbulo, né, os labirintos membranosos e ósseos. A orelha externa, vamos começar com ela, então, a orelha externa, então, veja, ela faz parte até de uma questão estética, né, aqui na face, tem várias pessoas que hoje procuram a plástica para fazer correções de orelha abano, e ela, então, na realidade, é a cartilagem, ela tem mais ou menos, né, um indivíduo adulto, mais de 70, seis centímetros de comprimento, desde a sua, da sua extremidade superior à inferior, a distância do epicanto do olho aqui, da comissura ocular, mais ou menos também seis centímetros, essa é mais ou menos a distância das duas, né, então, para você ter uma ideia, seis da comissura, seria mais ou menos a altura da orelha, ok, e observando, se eu fizer um corte coronal frontal, digamos, a gente fez uma fatia lateral, estou olhando já na parte interna, como é que se organiza isso? Veja, eu tenho o cônjulo da mandíbula, que está exatamente aqui, que está invertido, o cônjulo, a articulação aqui, temporomandibular, a ATM, a glândula parótida, exatamente por aqui, então, essa região, mais ou menos interna aqui, onde encontra a membrana timpânica, né, praticamente, se eu considerar aqui, atrás do cônjulo, né, da mandíbula, então, exatamente, o cônjulo está exatamente na altura do tragos aqui, o cônjulo da mandíbula, então, a parótide está mais externamente aqui, e lá, internamente, eu vou encontrar, então, a membrana timpânica, e um pouco mais à frente, então, nesse caso aqui, de ântero para posterior, cônjulo, glândula, e mais atrás, eu tenho o nervo facial surgindo lá no estilo mastório, tá, então, essa é mais ou menos a organização desse, dessa orelha na porção externa. A irrigação da orelha acontece pela carótida externa, ela envia aí ramo auricular posterior, auricular inferior, média, superior, né, e, obviamente, um ramo posterior, é que ela acaba penetrando, se usamos perfurantes, ramo perfurante superior, médio inferior, no dorso da orelha, e eles acabam se anastomosando, né, então, também ramos da temporal. Nessa imagem, claro, nós podemos verificar, então, a carótida externa, através do seu ramo temporal, deixando-se os ramos aqui, anteriores, lá, os três perfurantes, para a fossa triangular, a concha cava e concha simba. E aqui os nervos, gente, essa, tanto é que essa anatomia, eu encontrei só em livro de medicina, ou livros orientais, explicitamente de acupuntura, e na iletro tem um livro também francês, do Paul Nogier, um médico que também é um dos marcos na auriculopuntura. Então, quais são os nervos que eu tenho aí? Nervos cranianos, eu tenho trigêmea, que é o quinto par craniano, o glossofaríngeo, que é o nono, o sétimo par, que é o facial, e o décimo, que é o vago, além de dois outros cervicais, auricular maior e menor. Então, esses dois auriculares maiores e menor, são do ramo aí, do plexo cervical, né, e vejo aqui, então, eu tenho o trigêmeo, ele surge nessa concha cava aqui, eu tenho o nervo glossofaríngeo, o nervo facial, o glossofaríngeo aqui em cima, o facial seria esse outro aqui, porque o desenho está desproporcional, e lá o nervo vago, né, olha aqui, o vago está aqui, glossofaríngeo e o facial aqui atrás. Então, veja, eu tenho três nervos cranianos aí, eu posso estimular, através, por exemplo, o vago chega na região aqui, ele é posterior, ele penetra nessa concha aqui, e é praticamente o nosso parassimpático, que atua em toda a cavidade, torácica e abdominal, né, então, o parassimpático, e aqui os dermátomos, né, considerando o dermálogo auricular maior e menor, estão aqui, então, na região de concha cava, desculpa, na hélice ainda, em toda a hélice, e anti-hélice, basicamente anti-hélice, então auricular maior, e parte mais alta da hélice, aqui o hospital menor. Lá dentro, então, eu tenho o trigêmeo, o vago que não aparece aqui nesse plano, mas seria também para essa região, aqui ele na vista posterior. Eu tenho três nervos cranianos aí, o estímulo dos centros cerebrais superiores, né, a drenagem linfática acontece por vários ramos aqui de vasos linfáticos, que são, nesse sentido aqui, um grupo de, tradução, pacote, na realidade, são um grupo de linfonodos anteriores, pré-auriculares, e se os retroauriculares também, que por sua vez são superficiais e drenam para os profundos, né, os justa jugulares, né, que são os profundos. Então a orelha externa se organiza dessa seguinte forma, ela tem aqui, então, uma hélice, a raiz da hélice, que é tudo isso aqui, essa parte da margem externa, tem uma anti-hélice, tudo escatilagem, bem proeminente, sua pele sobre isso, né, e a anti-hélice termina no antitragos, essa região proeminente na frente, então chama de tragos, antitragos, e aqui uma incisura intetrágica. Lá o meato externo, né, aqui a concha, a concha cava, lá a concha cimba mais acima, e a fossa triangular. Lá ainda existe, então, uma concha escafa e o tubérculo de Darwin. Isso na superfície. Então, na realidade, são cartilagens, né, são cartilagens aqui, que dão esse formato da orelha, né, a orelha externa. Existem algumas malformações, né, como apêndices aqui e seio, né, abrindo um osteozinho na superfície, um apêndice aqui, um tubérculo de Darwin B aqui, uma couve mais em formato de caule, geralmente por trauma, né, se esfregam no tatame, então são agressões constantes, e alguns até provocam, parece aquela orelha meio de pitbull, a orelha toda deformada, né, então já dá um trabalho para o profissional que faz a auriculopuntura e identificar onde são as estruturas por conta dessas, desses tofos que se criam aí. Vários cistos sebáceos podem existir aqui, né, e uma malformação aqui nessa região mais posterior. Outros mais graves são essas, na realidade, então existe uma classificação, grau 1, 2, 3 e 4 de, eu tenho uma orelha normal, grau 1, de 2, eu já chamo de uma micrótia, né, principalmente o grau 3 é uma micrótia, e aqui a gente chama de anótia, anótia, então, na realidade, é a ausência de formação auricular. O oriental tem a orelha como se fosse o formato do rim, né, se eu tenho, então, porque a energia para o oriental, ela é a energia ding, né, original, ligada à genética para a gente, são os rins, a energia vital está nos rins, é um dos pensamentos dos orientais, então, aquele indivíduo que tem uma micrótia ou, sobretudo, uma nótia, tem uma alteração no tamanho do rim ou ausência do rim, eu nunca vi estudo comprovando isso, mas há um pensamento nesse sentido. Então, aqui não tem um conduto auditivo, aqui mesmo, totalmente fechado, né, aqui é realizada uma prótese, é feita uma cirurgia plástica para uma questão estética, mas, às vezes, alguns casos podem apresentar um conduto fechado aqui e esse, praticamente, não, ausente, né. Então, eu tenho uma orelha com implantação normal, a implantação, é importante gravar isso, a questão do tamanho da orelha, proporcional, e a implantação, se a implantação dela é um pouco mais baixa, junto com a macroglossia e uma prega epicântica, além de pregas digitais aqui, eu posso pensar no bebê, no recém-nascido, em síndrome de Down, mas tem que, não é patognomônico uma implantação baixa, e só a implantação baixa, tem que ter a implantação baixa, eu tenho que ter uma macroglossia, eu tenho que ter, aqui, também, uma alteração de pregas digitais, né, para se considerar como uma doença. Então, veja, geralmente, na aurícula, você tem que olhar o formato da orelha, ver se ela é a micrótia, a nótia, né, você tem algumas deformidades, a coloração, se é palha, se é anótica, formato, né, edema, rubor, cordões, entumecimentos. E esse slide, como está, eu printei de um congresso médico brasileiro de pediatria e com tratamento auricular, em crianças, né. Então, nessa próxima imagem aqui, já é uma paciente que eu atendi no passado, olha, nodulações representam no organismo como tecido fibroso, nodular, teria aí tumores, pode ser benigno, maligno. E aqui, alguns tipos de tratamento, você tem uma hipervascularização, então, existe agulhinhas, parece uma taxinha, você estimula aquelas regiões nervosas que eu falei para vocês, né. E aqui, exatamente, na foto triangular, é um ponto que, geralmente, acalma bastante, chama em chinês de shenmen, é um ponto que é um estado de espírito, então, ele acalma, relaxa as pessoas, né. Pode ser usada sementinha ou agulhinha. Então, voltei à imagem do congresso. Aqui, uma criança, você utiliza sementinhas, né, semente de mostarda. Usei muito isso nos meus filhos em quadros bem brandos, né. A topografia da orelha média. Veja, a cavidade timpânica, então, gente, essa região que conduz, desde a orelha média, até o osteofaringe da tuba auditiva, na criança, ele é um pouco mais retilíneo, né, do que no adulto, existe uma angulação mais oblíquo aqui. Isso favorece, gente, então, a deglutição de grande quantidade de leite, às vezes, uma otite, né, do leite em crianças, às vezes, dor de ouvido pode ser otite de leite, ou, geralmente, otite externa não é tão comum, mas pode, né, em crianças maiores, em piscina e tal, agora, aqui no bebê, otite do leite. Então, essa região é uma região de um espaço alongado, né, e preenchido por ar, né, nesse osso temporal. Conecta a faringe com a cavidade timpânica, então, nesse caso, o osteofaringe da tuba auditiva, e essa cavidade timpânica, então, a tuba auditiva, ou antiga trompa de eustáquia. A finalidade que ela tem, aí, na realidade, de comunicar a cavidade, onde você faz deglutição, né, cavidade de farinha, você percebe aí o som quando faz deglutição, é manter a pressão do ar, né, então, a orelha média, ela é igual à pressão da orelha externa. Então, quando tem uma diferença de pressão, é que você pode ter uma estimulação nervosa e até dolorosa. Então, veja, então, a membrana timpânica, né, mais a... eu posso ter, por mudança de pressão, então, estimular esses nossos receptores, né, da membrana timpânica, resultando, então, em dor. Alterei a pressão, então, é a mesma coisa que eu falei pra vocês, descendo um ambiente, né, uma serra, ou descendo o avião, onde tem diferença de pressão, você sente, às vezes, um estímulo e que, às vezes, é doloroso, né, tem gente que assopra o nariz, aumenta a pressão, tem gente que mastiga o chiclete, enfim, geralmente, esses aviões novos, eles têm uma... uma questão de pressurização e tal, e despressurização de cabine, que diminuiu isso bastante, mas antigamente não existia. Então, isso era tido como bem cômodo, né. E essa porção, essa orelha média, ela tem uma porção óssea e uma porção cartilaginosa. Então, a porção óssea é essa aqui, inicial, aqui ainda do canal auditivo, no método acústico externo, e aqui do osso temporal, na parte petrosa. E a parte cartilaginosa, na verdade, é essa que reveste toda a membrana timpânica, né. A porção cartilaginosa, então, eu tenho aqui, em vermelhinho, é revestido por um epitélio psilocertificado, né, e a parte óssea, né, que está aqui para cima, então, observa, eu tenho aí, ela é mais próxima da orelha, né, então, essa parte aqui, exatamente aqui, da orelha média, eu tenho um epitélio colunar baixo, com cílios também. Vamos lá, então, o que eu encontro, quais são os elementos que eu encontro nessa orelha média? São os menores ossos do nosso corpo, então, eu tenho os ossículos, né, eu tenho o martelo, a bigorna e o estribo. Quem são eles aqui? Este é o martelo, veja aqui a cabeça do martelo, né, isso aqui é a bigorna, e aqui embaixo tem o estribo. Então, veja, está colorido aqui, para vocês ficarem mais fáceis, o estribo. Então, são os três, observa a membrana timpânica aqui, orelha externa, membrana timpânica, onde eu tenho, então, aqui o martelo, esse martelo, ele se estende com uma cabeça, e mantém uma articulação com aqui a bigorna, e por sua vez, depois com o estribo, tá, em inglês, tapes. Observe, então, esse manubro, que é assim chamado, é a constituição dele como um todo, desde a fixação aqui na membrana timpânica. Então, é um cabo do martelo, né, veja aqui, é o número um, depois eu lá em cima vou ter o número quatro, a cabeça do martelo, ele está embutido, preso na membrana timpânica aqui, que seria essa membrana que está atrás aqui, uma imagem que o super eletrônico vai redura, a cabeça do martelo número quatro, e aí, o número seis, eu tenho a bigorna, que é esse elemento como um todo aqui, depois lá embaixo, o estribo. então, a bigorna e o martelo, né, e a bigorna estão suspensos por dois ligamentos, né, o número dois aqui, o número sete, dois ligamentos que o prendem, fornecendo, então, um eixo de rotação dos ossículos, né, e eles acabam girando quando a membrana timpânica, ela é vibrada, né, então, isso é bem interessante. Os músculos que nós temos aí nessa região, então, são dois, o músculo tensor do tímpano, né, eles se inserem, então, na alça do martelo, que seria aquele número dois lá, e é enervado pelo ramo mandibular do trigêmeo, então, veja, tem um trigêmeo aí nessa membrana, aqui dentro, é o sétimo par transitando, só passando por aqui, e o oitavo par, já o trigêmeo é o quinto par, ele acaba enervando, então, essa mucosa que vem lá da farinha e acende. Então, aqui está o músculo tensor do tímpano, esse aqui é o músculo tensor do tímpano, então, se prendendo lá ao martelo, tensiona e acaba vibrando, a vibração bate na membrana timpânica, ele vibra e o músculo aqui, então, participa. E o estapédio, nessa imagem aqui, não está presente, o músculo, então, o nosso menor músculo do corpo, ele se insere, então, na região cervical, aí, dos tribos, seria mais ou menos nessa região aqui, bem aqui na pontinha, onde está o marcador. e se insere nessa região, e é nervado, então, pelo facial, porque ele está transitando nessa região. Aqui, mais uma vez, então, veja a membrana timpânica, eu tenho aqui o som, agora, imagina uma questão de lesão, né? Então, geralmente, eles podem se contrair rapidamente, esses músculos, mas, o suficiente para proteger contra ruídos, né, impulsivos, por exemplo, tiro, né, se contrair rápido. Mas, a razão pela qual, também, que os sons podem causar uma perda auditiva, neurosensorial significativa. Imagina, eu posso ter uma ruptura da membrana timpânica com um fone de ouvido, né, e aí, ou ambientes muito barulhentos, e aí, a ruptura dessa membrana aqui. É uma das situações, acúmulo de líquido aqui, por exemplo, é uma otite média, otite do leite, leite, não diria, mas líquido, secreção, né, a otite média, ela pode também levar a alteração, se não tratada. Eu, às vezes, a esclerose, isso aqui é uma coisa, né, que é de todos os indivíduos, uma certa idade, né, a esclerose, então, ou a esclerose, são os três tipos de situações que podem envolver essa orelha média aqui. Então, isso aqui para ter ar, esse branco, é tudo espaço, né, aéreo, e aqui, quando tem líquido, então, você tem secreção, pode ter essa membrana timpânica, mais abaulada, vou mostrar para vocês mais à frente. Bom, aqui uma imagem de um corte coronal mostrando, então, a organização, vejam, alguma vista superior. Olha o músculo tensor do tímpano aqui, preso ao cabo do martelo, aqui o martelo com a sua cabeça, né, aqui o processo anterior, aqui já tem a bigorna, né, com o seu ramo curto, e lá o ligamento superior da bigorna. Notem que eu tenho aqui, então, o ramo longo da bigorna e o processo lenticular. Quem que está transitando por trás desse ramo longo? Então, o nervo, o cordo do tímpano, olha o nervo facial passando aqui, né, para surgir lá no forame estilo mastoideu, ele deixa um ramo cordo tímpano que vai participar lá na língua, com a enervação da língua. Então, o sétimo par crâniano, quando se fala que ele é um nervo motor, ele é motor, então, porque ele vem para a face, ele vai levar a musculatura da expressão facial, mas a porção sensorial dele é isso aqui da corda do tímpano que vai transitar lá para a língua. Então, a questão sensorial da corda do tímpano, ele se associa ao ramo mandibular do trigêmeo e forma o nervo lingual, tá? Então, vejam aqui a transição dele, aqui dentro do parínquima, parínquima, não diria, da parte esponjosa, do, petrosa, do temporal, né, e aqui a membrana timpânica. Então, isso aqui é a parte interna da orelha média, olha a tuba auditiva aqui, como está muito próximo da carótida interna. Então, são entender também a questão da pressão arterial, labirintite, né, mais à frente na clínica. Aqui o exame mostrando, então, agora uma peça, né, uma peça, que interessante. Olha o nervo quadro tímpano passando por debaixo aqui, na relação muito próximo de quem? Com o estribo e lá o martelo. Então, essa imagem aqui, que nós mostramos anteriormente. Olha aqui, muito próximo, né, no canal semicircular, né, e aqui o nervo e lá os ossículos, o martelo, a bigona e lá o estribo, tá, no osso. Aqui uma vista ainda superior, mostrando o trânsito, então, do nervo facial, né, saindo no forno de estilomastóide, transitando pela parte petrosa aqui, né, e o seu, e a relação com o petroso maior, deixando o ramo petroso maior. Aqui o tensor, mais uma vez mostrando aqui, então, esse promontório, o tímpano, também chamado de Jacobson. Notem vocês que eu tenho algumas fósforas, ou pequenas fossas, né, da cóclea, vão entender daqui a pouquinho, para entender, para a gente perceber aqueles canais da cóclea. Esse é um corte. O som, como é que é produzido? Ele é basicamente produzido, então, pela intensidade, né, do som, e a frequência, né, geralmente, então, a amplitude maior ou menor, e essa intensidade, né, e a frequência com que isso ocorre, né, então, a distância, isso vai, é muito importante para se entender. Então, a intensidade é considerada em decibéis, né, e aí existe um log para esse cálculo, é uma escala logarítmica, onde o som, então, é muito alto, né, o alto detectado pelo ouvido humano, é de aproximadamente 10 milhões de vezes mais alto que o som mais baixo. Então, veja, um som alto à distância, você consegue perceber 10 vezes mais do que um som baixo. A proporção, então, são várias escadas que, que são avaliadas, né, com os valores e referência dessa, dessa proporção, né, desse decibéis. E aí, são utilizados em vários audiogramas. Aqui, não cabe a gente discutir, mas quem fizer, depois, o otorrinolaringologia vai ter que estudar um pouquinho disso, né, essa biomecânica. Então, só lembrar, mais importante para a gente aqui, então, a intensidade e a frequência do som, né, e a intensidade, então, medida por decibéis. Existem os audiogramas. Então, a frequência são os sons complexos, né, que se consegue perceber, digamos, música clássica, quem está no violino, qual o momento do, ou no rock, né, você consegue, assim, perceber o baixo, contrabaixo, bateria, guitarra, voz, tem música que consegue deixar bem claro para a gente, então, esses sons complexos e a frequência que isso ocorre, né, então, você tem, inclusive, existem estudos, né, que você consegue relaxar com ondas, ondas que são contínuas, né, ondas, essas músicas aí na internet, me falhou aqui o termo, mas, que são ondas contínuas de som, né, e aí, com uma consonância, e aí dá uma certa relaxada, sedada, né, então, esses, esses sons podem ser quebrados em suas frequências, componentes, por meio de uma prática chamada, então, de análise espectral, é quando você consegue, essa análise espectral, quando você consegue perceber, quando eu falei no som, aqui tem uma guitarra, aqui tem um, por mais que seja aquilo muito barulhento, você consegue perceber, então, isso é uma análise espectral, que, na concentração, você consegue perceber isso, e aí interpretar, na verdade, interpretar, perceber, quem está percebendo são o nevro, vestido, o coclear, está percebendo vários estímulos, e aí, eu uso águas de corte, percebe, acaba levando para o nevro, até o giro temporal superior, ali, e aí você vai perceber, interpretar isso, fazer essa análise espectral do som, né, então, esse tipo de análise é uma chave importante para entender o processamento da frequência coclear. Bom, em detalhes, vocês não verão isso em fisiologia. As otites, vamos à questão aplicabilidade, então, sempre é um dos exames, né, além do exame oftalmoscópico, nós temos aí, uma otoscopia, então, verificar como se encontra a orelha média, né, a orelha interna, e até a orelha média, você consegue ver pela membrana timpânica, então, você vai ter uma vista que é exatamente essa. Então, a otite externa, geralmente, acontece nessa região, e aí você basta colocar o autoscópio aí, e aí existe uma manobra, se você elevar a orelha e torná-la posterior, favorece, porque tem uma angulação, favorece a observação aqui nessa orelha média. O que eu posso encontrar essa orelha média? Eu vou encontrar, aí, geralmente, corpo estranho, cerume, inseto, né, e aí você pode fazer uma reação alérgica aqui, uma otite externa, né, e, ou às vezes, secreção a partir de uma otite média interna, que pode lesar a membrana timpânica, e aí o líquido extravasar para essa região. Então, geralmente, isso aqui que eu vejo no otoscópio, é uma membrana timpânica, aqui, translúcida, né, normal, onde eu percebo que ainda preso ela, consigo visualizar o martelo aqui, gente, né, então, você vê o cabo do martelo preso à membrana timpânica, já agora, uma otite média, veja, então, aqui está translúcida, consigo visualizar o martelo, aqui ela está dilatada, abaulada, o aumento de vascularização, então, eu já não consigo visualizar quem não tem essa, essa translucidez, né, ela fica mais, mais opaca, mas é demaciada, inclusive, e abaulada. Na orelha externa, então, eu falei para vocês, olha, em cerume, eu posso ter aqui, o cumblo cerume, e, às vezes, isso atrapalha, o indivíduo fica inaudível, né, às vezes, só uma simples lavagem, né, vi muito isso na emergência, pegar uma seringa de 20 ml, um soro fisiológico morno, né, e você coloca uma cuba debaixo da olho do paciente, faz uma pressãozinha, já, e aí ele vai amolecendo, existe também outros elementos, como o otosporínse, pinga ali, amolece a cera, e você lava, né, tem pessoas que fazem uma certa quantidade de ciúme aumentada. Também, corpo estranho, veja uma arainha, um mosquito, enfim, geralmente, então, também podem estar aqui, está lá, exatamente em cima da membrana timpânica aqui, então, isso na orelha externa, você vai sempre encontrar, ou, às vezes, criança coloca alguma coisa, né, então, é corpo estranho em linhas gerais, né, ou cerume, isso aqui é cerume, qualquer outro elemento que não seja cerume, é um corpo estranho, nesse caso, ou inseto, tá, a orelha externa. Já na orelha, então, média, o que nós vamos deparar? Aquela membrana que eu falei para vocês, olha aqui a membrana timpânica, abaulada, momento de vascularização, abaulamento dessa membrana, uma hiperemia bem difusa aqui em toda a membrana, e uma exudação, veja esbranquiçado lá, quase que eclodindo aqui, uma exudação nessa fenda da orelha. Então, a orelha média tem esse aspecto aqui normal, que deve ser o quê? Aerada, né, e aqui com o líquido, o desenho está exagerando, mas, enfim, é uma secreção seropurulenta, então, aqui que pode romper a membrana, fistulizar aqui e vir para a cavidade timpânica, né, e às vezes, é nesse caso aqui, já está quase rompendo a membrana. Pode fazer um edema, seja no método acústico aqui, nessa mucosa mais próxima. Então, veja que o aumento da vascularização, eu já havia mostrado, um abaulamento, quase fazendo ruptura, com grande quantidade de secreção aqui, né, e uma hiperemia também difusa, e a exidação purulenta, aqui já tem a exidação purulenta, tá, o TIT média. Então, no exame, na ectoscopia simples da orelha, você olhou a orelha, o formato, implantação, é importante conhecer se ela é pequena, se ela é grande, se é um micrótion, uma nótia, vascularização, alterações vasculares, e aí, na autoscopia, então você vai verificar a orelha média, ou corpo estranho, ou principalmente, então, é muito comum, nessa época do verão, piscina, impacto da água, levar uma autite média, e geralmente, às vezes, infecciosa, o cara tem uma faringite, e pode dar uma autite, né, o bichinho pode migrar ali. A orelha interna agora, então a gente vai falar dessa região aqui, depois aqui, na parte óssea agora, vamos falar da cóclea, e do vestíbulo, e dos nervos, vestíbulo cocalear. Então, nessa região, eu vou encontrar, nós chamamos de canais semiciculares, são três, basicamente, então tem um anterior, eu tenho um lateral aqui, e um posterior, naquela angulação, o anterior e o posterior, em direção àquela, a anterior, a parte petrosa, posterior e lateral, em direção à porção lateral mesmo, do crânio, né, uma região de utrículo e saculo, já saculo, agora, aqui, eu tenho nessa, muito próximo, muito íntimo, os canais, aqui, na realidade, eu tenho a cóclea, né, com uma porção, uma escala, que é vestibular, uma escala média, né, e uma escala timpânica, então tem três cores, escala vestibular, média em azul, e a timpânica, então isso tudo que é cóclea, a cor está associada ao labirinto ósseo, então é esse roxo, então ele está mergulhado na parte óssea, né, todo o órgão vestibular e cóclea, está na parte petrosa, então seria, digamos que a parede disso tudo, na parede desses ossos, a porção parietal, que está em roxo aqui, é o labirinto ósseo, e o labirinto, então, membranoso, os anônimos canais semiciculares, né, e aqui a cóclea, essa é a porção tubular disso, aqui, mais claro, né, mostrando para a gente, novamente, os semicirculares do vestibular, então, o anterior, o posterior, e aqui o lateral, e eles se comunicam entre eles, né, e aqui circula uma linfa, uma pele linfa, e note que exatamente aqui, entre o vestíbulo e a cóclea, né, eu tenho uma janela do vestíbulo, né, e logo a mais uma janela da cóclea, essa janela por onde o nervo sai daqui, do vestíbulo e da cóclea, então, ele parte daí, ali eu diria que a origem real, aparente dele, aparente não, origem real sensorial, é de onde ele se origina, e aí, aparente é no meato acústico interno, dentro do crânio, para ele chegar até o tronco encefálico, eles são sensoriais, então, eles estão na periferia, e levam, são aferentes, levam esse estímulo ao tronco encefálico, né, logo abaixo, podemos observar aqui, um ducto, o triclosacular, né, com o seu saco endolinfático, e o ducto endolinfático, então, é importante, nós entendemos, essas duas janelas, separar, então, os nervos, né, aqui um desenho do neto, é bonito, mostrando, mais uma vez, esses canais semicirculares, né, o posterior, anterior e o lateral, e aqui, a janela do vestíbulo, a janela da cóclea, e a cóclea, né, agora, tirando isso, cortando, para você ver, então, essa parede aqui, está voltada para o osso, então, seria a parte óssea, né, agora, aqui, a parte membranosa, desse labirinto, ok, lembrando, então, que nessa porção do centro, aqui, eu encontro o vestíbulo, o que é vestíbulo, gente, como se fosse uma antessala, né, então, e aí, tem três recessos, um recesso elíptico, um recesso esférico, e um coclear, né, isso aqui forma, então, o vestíbulo, ok, e aqui a janela da cóclea, né, nesse plano que foi cortado, então, estaria mais à frente disso, que é a janela do vestíbulo, onde sai o nervo, né, e a cóclea, vejam, então, é um enovelado aqui, parece um caracol, né, e lá no centro tem o helicotrema, né, então, a porção central, um âmulo, e uma rampa, uma rampa do vestíbulo, que é a primeira parte, a comunicação, e depois uma rampa espiral, né, nesse desenho aqui, mostrando, então, onde estaria essa janela, né, dando origem a esse coclear, janela oval, e aqui a janela do vestíbulo, ok, do vestíbulo aqui, e aqui, então, a porção, as terminações nervosas, sensoriais, que percebem o movimento, obviamente, da cabeça, conforme posiciona a cabeça, a linfa, a endolinfa, ela circula, e estimulando, ou mais o semicircular anterior, ou o posterior, ou o lateral, e daí parte o estímulo, levando para ser interpretado, lá nos núcleos, né, e aí você tem o que é a postura do corpo, né, conforme o movimento, quem já não brincou com uma criança, de girar, 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 vai correndo constantemente, eu vejo minha filha fazer isso, fico com medo, né, até ela cair, como ortopedista, dar uma fratura, que é comum em criança, e aí, gira, quando para, você fica meio tonto, né, o corpo tentando achar o seu eixo novamente, e aí a musculatura se contraindo, então, há uma relação desse vestibular, por essa estimulação, com o núcleo fastigial do cerebelo, e o cerebelo é o cara que, ele coordena a motricidade, né, então, ele partiu da nossa deambulação, a motricidade, sobretudo, o tônus muscular, então, ele que manda a musculatura periférica se controlar, logicamente, com relações com os neurônios, né, que eu vou tomar ciência da minha postura, do meu corpo, se isso foi doloroso ou não, esse estímulo, então, com o centro superior, e por sua vez, o trato cótico espinhal descendente, né, aqui, então, só mostrando novamente essa relação, olha aqui o canal, então, que vai dar a passagem para o nervo vestibulococlear, seria a janela aqui, do vestibular e oval aqui embaixo, aqui é uma outra, é o conduto ósseo, o nervo vai transitar aí dentro do canal, da porção óssea até o ósseo, nesse caso, o ósseo aqui, interno, né, temporal. Então, aqui o meu exemplo é, estou mostrando claramente isso, olha que interessante, o estímulo e a enervação, né, continuando, e aqui vejam a relação desse nervo, e o facial passando, só transitando por aqui, tá transitando, ele vem lá de dentro, transita e vai descer pelo processo, pelo canal e o, desculpa, o forame, é, estilomastóide, desculpa. Então, aqui, o som, né, estimula a membrana antipânica, mas você tem que entender, e aí, ele está estimulando quem? A cóclea, e não o vestíbulo, o vestíbulo, então, vai ficar claro para vocês, o vestíbulo é somente a questão do equilíbrio, né, então, vejam, a cóclea aqui, foi feito um corte aqui nessa rampa, nesse início, né, da cóclea, para você ver como é organizado, vejam, a porção superior e inferior, então, a rampa média aqui, e eu tenho, o órgão de cortes é essa região, onde eu tenho várias células, nervosinhas aqui, né, essas células percebem, essa estimulação, né, da linfa e perilinfa aqui, e aí, estimulam ele, por sua vez, a fibra nervosa, é um nervo auditivo aqui, e aí, se continua para cá, então, essa é a percepção, pelo movimento desse líquido, estimulando aí a cóclea. Já falamos disso, acho que não há necessidade de repetir, mas, de qualquer forma, já passando, uma coisa importantíssima, né, vejam, a relação dos canais semisseculares, com essa veia aqui, esse seio petroso superior, o seio sigmoide, né, e aqui, a parte óssea. Então, essa região forma um triângulo, chamamos de triângulo de Trautmann. O Trautmann, então, seria o seio petroso superior, né, com o seio sigmoide, aqui, e eu tenho, embaixo, os canais semisseculares. Isso forma um trígono, né, um trígono de certa importância, o trígono de Trautmann. Aqui, a orelha, então, interna, olha novamente aqui, as células que captam, né, a porção gelatinosa, aqui da matriz, daquela limperlinfa, e é estimulado, então, na mácula, no trígono saculo. E aqui, isso acontece exatamente aqui, no início, né, daquela rampa, que eu falei pra vocês, da cóclea. Agora, nos canais semisseculares, eu tenho outro tipo de órgão, então, na ampola, eu tenho aqui, uma outra estimulação nervosa, com as células, e que percebem, leva o estímulo para o nervo, então, aqui, vestibular, e aqui o coclear, várias fibras, né, e aí, você continua, lembrar a relação com o facial aqui, o facial só transita nessa região. Mais um corte, para ter uma ideia dessa questão da cóclea, não, corte para você ter uma ideia, então, da rampa do vestíbulo, o ducto coclear, e aqui, o órgão espiral de corte, com as células ciliadas, que eu falei pra vocês, né, as fibras nervosas, que dão origem ao, a fibra nervosa, que essa fibra nervosa, por sua vez, um ganglio coclear, e aí, esse, em várias, em várias porções, né, dessa cóclea, vai percebendo, formando o nervo coclear. Então, órgão de corte, isso aí, ele percebe o que? O movimento do líquido aqui, aquele gelatinoso, né, então, isso tudo acontece, tem essa parte petrosa, a orelha interna, né, a irrigação dessa região é bem complexa, esse desenho é maravilhoso, um desenho do Ângelo Machado, um médico brasileiro, que está nos Estados Unidos, e hoje é o chefe da, eu devo ter falado isso por vocês, é o chefe da, da coleção do Néter, então, ele faz algumas revisitações dos desenhos do Néter, e alguns que o Néter não tinha feito, como esse, né, maravilhoso, esse é um corte coronal, em 3D, na realidade, coronal com frontal, mostrando, então, a relação da carótida interna aqui, né, e a sua primeira rama, que é a artéria meningia, ela acaba irrigando através da petrosa aqui maior, para, e a artéria timpânica, né, o outro ramo importante, vejo aqui da meningia acessória, também deixa um raminho que acende, que é um ramo tubário, né, e aí, como falei para vocês, alguns raminhos que, daquela parte mastóide, né, que penetra aqui no crânio, então, por exemplo, a carótida externa, deixo outro raminho aqui para vocês, né, a carótida externa, e esse raminho que são as auriculares, então, ela penetra na orelha, e adentra aí na, na, na parte óssea, né, que vocês vão perceber, vocês lembram do crânio na parte, o osso seco, ele todo furadinho, essa região do mastóide aqui, e aí ele penetra, ele mantém uma relação interna lá. Aqui, o nervo, o nervo facial, no foramestilomastóide, então, também tem uma artéria, que é a artéria auricular posterior, que acaba adentrando, onde o nervo está saindo, ela vai adentrando, nutre o perineuro, e também, se anastomosa lá, na orelha média, podemos ver aqui, então, o estapédio, né, então, veja, foi cortado, e olha que o músculo, é tensor do tímpano, então, acaba se anastomosando, ramos da carótida externa, da carótida interna, né, e ainda da faringe ascendente, que é um ramo da carótida externa, essa faringe ascendente, que penetra aqui, nessa parte óssea, então, acaba irrigando aqui. Percebemos a quantidade de sangue, né, essa carótida interna, aqui, uma pressão chegando nessa região, aumenta a pressão nesses vasos, por isso, às vezes, a hipertensão leva a uma tontura, né, então, o paciente, alguns pacientes, tem labirintite por conta de hipertensão arterial, tá, e alguns sentem aquele zumbido, né, aquele zumbido, enfim, por conta da pressão aumentada, por conta dessa relação aí, gente, com a artéria, muito próxima da parte timpânica, né, aqui um corte, mostrando lá de novo, né, mais do mesmo, aqui a parte média, dos ossículos, aqui, a parte média, a parte interna, então, dos canais semiculares e cóclea, com seu nível vestibococlear, e aqui mostrando a relação do nervo facial, né, que é também chamado, então, de porção intermédia facial aqui, fazendo o joelho, né, no gangue geniculado, e lá, o petroso maior, né, esse desenho, é um desenho esquemático, eu tô quase terminando, só pra você ter uma ideia, então, o estímulo partiu pelo vestibococlear aqui, né, ele iniciou aqui, segue pelo nervo vestiboclear, chega nos núcleos vestibulares do tronco encefálico, lá no bulbo, e aí, acende pra formação reticular, formação reticular avisa o tálamo, e lá, a área somestésica, né, às vezes eu tô com dor de orelha, aquele som, aquele barulho, meu dor de ouvido, uma otite, acaba levando ao giro, então, pós-central, especificamente, mais perto, aí, da área de Brodmann, seria, no giro, é, pró-central, mais inferior, né, e aí, ao mesmo tempo que estimulei a formação reticular no bulbo, eu também vou ter uma relação com o cerebelo, pro controle, se for o caso do estímulo, da, 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 de movimentos do corpo, né, movimentei a cabeça, e aí, eu estimulei também essa região, e aí o cerebelo, ele, junto com núcleos, motores lá em cima, da cótica espinhais, então, eles acabam descendo aqui pela medula, pelo cerebelo, lá, pelo núcleo fastigial do cerebelo, e aí, desce pela medula até a musculatura, pra que os músculos se contraiam, lhe trazendo equilíbrio, então, é bem com a criança brincando, girando, 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 estimulou, aqui, a linfa, nas canais semiciculares, houve um estímulo pelo neurovestibular, até o núcleo, formação reticular, cerebelo, e aí, a criança, o que, fica tentando buscar o equilíbrio, e nós também, a bailarina também, enfim, e alguns pacientes, quando tem alteração em uma dessas vias, então, nós temos aí a alteração na marcha, uma marcha táxica, uma marcha escarvante, isso vem muito na semiologia, olha aqui os núcleos vestibulares, olha, em verde, os canais semiciculares, e aqui, o coclear, então, o nervo vestíbulo coclear, que é o oitavo parcaniano, os núcleos aqui no tronco cerebral, e aí, a relação com o núcleo fastigial do cerebelo, que é um pequeno cérebro, mas mais ligado ao controle motor, e tá lá mais posterior, né, os nús, os nervos cranianos, então, esse é o nervo da aula relacionado, seria esse cara aqui, em azul, o nervo vestíbulo coclear, é o vestíbulo e o coclear, então, aqui a origem, que nós observamos no crânio, na aula de neuro, se vão verificar bem, ele saindo aqui, então, desse sulco, que existe um sulco aqui, isso aqui eu chamo de bulbo, né, ou medulo blonga, isso aqui eu chamo de ponte, né, e lá, de mesencefala em cima, atrás dele eu tenho o cerebelo, então, aqui eu tenho um sulco bulbo pontino, relação entre o bulbo e a ponte, então, o bulbo pontino, o primeiro nervo é o abduciente, que é o sexto par, né, que é o auxilio no movimento globular, você olhar para o lado, aqui o sétimo par do ladinho do vestíbulo coclear, percebemos? Então, o facial, que é o nervo motor, né, e aí, lógico, o seu ramo, é, cordotímpula, é o intermédio, que eles chamam, e aí, eu tenho aqui o nervo vestíbulo coclear surgindo, é o último nessa linha que eu chamo, então, aqui de sulco bulbo pontino, do ladinho do cerebelo, então, imagine vocês, se eu tenho aqui um chivanoma, né, um tumor aqui, eu posso ter alteração de que, chivanoma? Equilíbrio, né, eu tenho uma compressão aqui desse nervo, então, tem uma alteração de equilíbrio e também de audição. Aqui, numa peça, então, quem é ele? Olha, esse é o vestíbulo coclear, e aqui do ladinho está o facial, né, então, aqui está o quinto par, o trigêmeo, aqui o abducente, o sexto, o sétimo facial, e exatamente do lado, olha o desenho, a colinha aqui, e do lado eu tenho aí o oitavo parcrâniano, que é esse rosinha aqui, tá, depois tem o nono parcrâniano, que é esse branco, o glosso faríngeo, o vago, o acessório, os três saem pelo forame jugular, e lá o hipoglosso, o nervo que vai enervar a língua, a parte motora da língua, né, então o cerebelo, que participa desse controle motor, em relação com o vestíbulo, ele é um órgão, então, importante para a coordenação motora, e da motricidade, nos movimentos, então, se tem lesões no cerebelo, ou nessa via, se tem hemataxia, né, com efeitos, óbvio, no tônus, né, perda do tônus muscular, e afeta também a percepção proprioceptiva, né, como é que eu vou perceber o meu corpo, né, lá embaixo, ele percebe a questão estática do nosso corpo, lá junto com, logicamente, com o vestíbulo, e aí você tem a ataxia, né, a ataxia é uma admissão no tônus muscular, você tem aqui, veja, um distúrbio entre o planejamento motor, né, entre pegar um copo, e então se inicia, e aí começa uma dismetria, uma diadocinesia, então se vai em direção ao copo, eu agramei pegar o copo, mas eu vou, chego tremendo ao final, ou às vezes coloco a ponta do dedo no nariz, por isso que tem gente que brinca, né, chamou o cara de lesado, ele que mal expressando, pega um sorvete, ele põe na boca, ele bate na testa, se der um sorvete para uma pessoa dessa, é capaz de pôr na testa mesmo, né, então o cerebelo, veja, esse óleo está atrás, aqui do tronco, muito índimo do nervo, aqui o vestíbulo coquelar, que está nessa região que nós falamos, a relação com esses nervos aqui, eu te chamo, esses núcleos centrais, os profundos do cerebelo, que é o fastigial interposto do denteado, mas principalmente o fastigial, que é esse mais próximo do núcleo vestibular, tá, então, o controle da questão da motocidade, e as funções, como eu falei aí, olha só, postura, a criatura está, fletiu a cabeça, ao mesmo tempo está arrumando o sapato, e está mantendo equilíbrio, né, ou imagina o capoeirista aqui, então, manutenção do equilíbrio da postura, controle motor muscular, do tônus muscular, planejamento de movimentos voluntários, e aprendizagem motora, função do cerebelo, mas tem que lembrar que, tem uma relação, isso pode alterar, quando eu tenho uma alteração, de labirinto, labirintite, então, isso se perde um pouco, ou se eu tenho uma lesão cerebelar, eu tenho a mudança do, da coordenação, e do, entre a programação, e o efeito, do movimento, nós já falamos aqui, ataxia, né, então, a relação vestíbulo cerebelo, você tem aferências e referências, as aferências, os núcleos vestibulares, né, então, veja, por exemplo, eu tenho aqui no vestíbulo, e mantém a relação com o fastigial, ou, eu vou ser o vestibular, e as referências, o núcleo vestibular, e o controle, o equilíbrio da postura, então, aqui estão os vestibulares, a aferência, né, e lá, a referência. A lesão, então, tem uma ataxia, né, é uma marcha cambaleante, né, e oscilante, erros de execução motora, ou uma lesão troncular, né, a base alagada, então, tem um indivíduo que caminha pisando, para procurar o chão, então, a base alagada, os pés mais afastados, encostando e pisando forte no chão, para poder perceber, porque ele não consegue perceber, ele não tem essa própria percepção, muito bem, bem, organizada, né, então, tem lesão. Esses são só alguns tópicos que eu coloquei para vocês, né, a respeito da relação do vestíbulo com o cerebelo, são para ler muito mais, obviamente, mas já é para ter uma noção da questão de posição de cabeça, e controle motor, né, por ter aí a, 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 a Merit Grey, que precisa levar em consideração que a vida, na realidade, não é um Grey's Anatomy, apesar que a gente tem que estudar, apesar não, nós temos que estudar bastante o Grey, eu diria esse Grey aqui, o Testi, o Anatomia Clínica do Sobota, um bom livro, esse do professor Didil, o Neto, esses são os livros que eu utilizei para a nossa aula de hoje. Então, como a nossa última aula, eu deixo aqui o meu obrigado, o meu enorme carinho que eu nutri por essa turma. o meu amigo, eu sei que eu tenho que fazer isso,